Não faça isso aqui no seu sutiã de bojo. Minha amiga, eu sei que você tem seus sutiãs lindos, chiquérrimos, que você pagou uma nota neles e aí na hora de guardar tu vai dar mole? Ah, não! Ó, sutiã de bojo, esse que tem assim ó, bojo rígido, tá vendo? Bonitinho assim, né? A gente nunca deve guardar ele apertando um lado e encaixando dentro do outro, tá? Por quê? Se você perceber, quando você faz isso, aqui na frente, deixa eu pegar um que dá pra mostrar pra você. Ó, esse daqui dá pra mostrar bem. Se eu fizer isso aqui, tá? Pra dentro. Olha só como é que ele fica aqui dentro. Olha aqui ó, todo enrugadinho, tá vendo? E aí seu sutiã vai ficar guardadinho, né? Na gaveta assim ó, esse lado aqui tá ótimo. Esse lado aqui, todo emaranhado, né? Todo emaranhado. Quando você desfaz, esse emaranhado continua. Esse tecido daqui de dentro, o bojo, ele dá uma danificada cada vez que você amassa ele. E aí aquele peitinho aqui do sutiã vai começar a criar umas ranhuras. E se você botar uma blusinha fininha assim como a minha, por exemplo, vai começar a aparecer essas ranhuras por fora do seu sutiã, entendeu? Vai aparecer umas estrias, como a gente chama, né? E de estrias já bastam as nossas, minha gente. A gente não precisa ser acrescentada delas por um sutiã maldoso, né? Que na verdade foi a gente que guardou mal. Então a minha orientação pra você é, sutiã de bojo, sim. Tem que guardar aberto, igual em loja. O que a gente consegue fazer pra ganhar espaço é isso aqui, ó. A gente vai encaixar um no outro, tá? Aí você pode separar por cores. Olha só, essa gavetinha tá assim ó. Beiges e brancos e aqui os pretos e coloridos, né? E aí você vai encaixando, vai colocando as alças pra dentro, com ele fechadinho, vai encaixando um atrás do outro assim. Você visualiza tudo. Sim, você precisa ter um pouquinho mais de espaço, mas você vai economizar muito dinheiro, porque não vai ter que ficar comprando sutiã toda hora, porque danificou só porque você dobrou o sutiã.